Oi, oi, seguimores! Tudo bem por aí? Aqui tá tudo ótimo, graças a Deus! E, gente, iniciando aí mais um vlog de produção desse maravilhoso jogo de passadeira que tá incrível! Gente, essa combinação de cor é espetacular, gente! Eu tirei essa combinação de cor de uma inspiração que eu vi lá no Pinterest. Eu vou deixar a foto aparecendo aí pra vocês darem uma olhada em como que era a inspiração e como que eu fiz. A inspiração, ela tinha a base fechadinha, não era a base de florzinha, porém tinha umas aplicações de florzinhas aqui assim, a florzinha rosa. Mas eu não quis fazer a aplicação de florzinha e mudei ali pra botar a base de florzinha no meu. Então, ficou dessa forma. Antes de eu abrir, gente, esse jogo de passadeira com vocês, eu queria tá pesando ele junto com vocês. Mas antes disso, eu já vou pedir pra que você deixe o seu gostei, se inscreva aí no canal se não for inscrito e comenta aí embaixo o que você achou. Mais um recadinho, gente! Esse jogo de passadeira já tá vendido. Eu fiz, finalizei, né, a produção dele aí e já fui postando. Na verdade, eu fui fazendo. Quem me acompanhou lá no Instagram viu. Eu fui gravando partezinhas de eu fazendo, fazendo stories, fazendo o andamento, postando devagarzinho. E no final, eu postei ele pronto, com preço, medida, tudo direitinho. E já foi vendido, gente. Postei ontem e hoje já tá vendido, tá? Então, eu vou terminar de gravar esse vlog de produção, vou embalar. Já até passei o perfume nele e vou mandar pra minha cliente, tá? Ela mora aqui perto, então ela vai pedir um Uber. Aquele Uber Flash de moto. E aí já vai direto pra casa dela, tá bom, gente? Então, eu vou pesar ele aqui com vocês. Ele tá muito bonito, gente. Eu tenho até que tirar essa medida dele, que eu ainda não medi. Mas assim que eu abrir ele, eu meço pra gente poder saber aí a medida que ficou, tá? Olha, um tapetinho. 258 gramas. Tá até escuro, né, gente? Deixa eu acender a luz pra melhorar, né? Pronto. Mais um tapetinho, 258 gramas. Tapetinho não, né, gente? É um tapete. E a passadeira, 412 gramas. Tudo ficou pesando. 928 gramas, tá, gente? Eu vou abrir ele aqui, vou medir e já volto pra poder conversar aí com vocês. Eu tô até aqui, ó, com a minha parte aqui de gravar pronta, ó. Aqui tudo pronto pra mim gravar, ó, a videoaula desse tapete. Mas eu decidi vir, né, fazer esse vlog aqui de produção pra vocês poderem ter esse vlog aí. Que senão eu ia embalar, ia enviar. E não ia fazer o vlog de produção. Então, eu corri aqui pra fazer o vlog de produção. Então, vocês me aguardem rapidinho que eu vou abrir o jogo de passadeira aqui. E vou medir, tá? Pra gente poder saber a medida que ficou certinho. Prontinho, seguimores. Abri aí o jogo de passadeira. Tá dando pra vocês verem, gente? Não sei se estão conseguindo ver direito. Mas, abri, né? Tirei a medida dele. Vocês estão vendo que a minha fita métrica tá bem aqui no cantinho. Esse daqui, gente, ficou medindo 1,07m. Tá? A medida dele geralmente é 1,05m. Por 52. Aí, geralmente bate 50 aqui. Então, ficou 1,07m por 52. Passou aí 2cm de cada... De cada comprimento aí, né? Esses menorzinhos, gente, eles medem geralmente 65 por 50. Porém, quero medir aí 68, quase 70 por 50, tá bom? Os dois. Jogo lindo. Eu vendi por R$ 119,90. Tá bom, gente? Esse maravilhoso jogo de passadeira. Deixa eu chegar mais perto. Que agora eu vou falar pra vocês as cores que eu utilizei. Vou falar desse aqui que tá melhor pra vocês verem, né? Sim. Acho que assim dá pra ver melhor. Aqui eu passei o mescladinho da B&B na cor rosa pink. Não me recordo a numeração, gente. Depois eu vou dar uma olhada na numeração e vou deixar aparecer aí na tela pra vocês, que eu tenho anotado. Aí eu passei rosa pink pra fazer a base de florzinha. A minha base de florzinha pra esse tapete são 6 florzinhas. Pro jogo de passadeira, pra passadeira, são 17 florzinhas, tá? Aí eu passei o verde, é... verde abacate também da B&B. Esse verde abacate tem numeração 38. Lembrando, todos os fios que eu tô utilizando aqui são de numeração de ordem 6, tá bom? Não uso fio numeração 8, só numeração 6. Aí eu passei 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, se eu não me engano, pera aí. 1, 2, 3, 4, 5 carreiras no caramelo. Lembrando também que esse meu caramelo, ele tava bem fininho aí. Se ele tivesse mais grossinho, poderia ter ficado maior o tapete, tá? Então ele tava bem fininho. Passei 5 carreiras no caramelo, 2 carreiras no nude. Esse caramelo é da B&B, esse nude é da Barbante Minas Sul. 2 carreiras no cru da Barbante Minas Sul também. 1 carreira do caramelo, também da B&B, né? Aí vem a minha carreira fechada e a primeira do bico no nude da Barbante Minas Sul. 1 carreira de cru da Barbante Minas Sul e a última aí do nude, tá? Da Barbante Minas Sul. Os barbantes que eu falei aqui pra vocês, desde os mescladinhos até os de cor lisa, ou seja, B&B e Barbante Minas Sul, vocês encontram o link pra tá comprando aí na descrição do vídeo. Que é o link da minha coleção da Shopee. Eu não tenho parceria com nenhuma dessas lojas. Mas eu deixo o link aí pra vocês estarem comprando. Porque lá é o lugar mais em conta que eu consegui comprar aqui pra mim e que me entrega com 7 dias de... 7 dias, assim, corrido, né? De entrega aqui. A velocidade da entrega deles é bem rápida. Então, pra mim, compensou bastante. Se vocês forem comprar por lá, gente, comenta que vocês vieram aqui do meu canal. Canal Camila Atelier. Vai que a gente consegue aí uma parceria, né, gente? Se a gente conseguir uma parceria, seria muito bom aqui pro canal. Gente, olha esses detalhes da troca de cor. O modelo Raimunda, ele se destaca demais por causa da troca de cor. Quanto mais troca de cor, mais detalhes ele vai ter. Lógico que aquele modelo, aquela combinação de cor que é mais simples, que faz uma ou outra troca de cor, também fica bonito. Mas nesse daqui ficou incrível, gente. Olha isso. Você pode ver que aqui, ó, tem uma troca de cor. O detalhezinho, ó, pra cima. Olha aqui também. Aqui, aqui. E no bico, gente. Tá incrível, tá? Tá muito bonito. E vendeu super rápido essa combinação de cor. Porque é uma combinação de cor com base neutra. Agora, pro final de ano, as pessoas estão preferindo bases mais escuras, cores mais escuras. Então, se você for comprar barbante, eu te aconselho a comprar, né, a optar aí por uma cor mais neutra. Como um nude, um caque, um caramelo, bege, porcelana, areia, palha. São cores que tá tendo bastante saída. Eu tô vendo que tá saindo bastante. Tons de cinza, né, que é o cinza, chumbo, preto. Esses aqui são tons de marrom. E essa combinação de cor tá incrível. Imagina ela agora em tons de preto, gente. Imagina. Botar ali uma florzinha na cor que você quiser. Aí, passa ali um verde. Eu passaria o verde mais escuro, né? Da B&B seria o verde musgo. Que é um verde, um tom mais fechado. Viria ali com as cinco carreiras. Ao invés de caramelo, passaria preto. Depois eu viria com o chumbo. Depois eu viria com o cinza. Aí, aqui, ficaria preto, chumbo e cinza. Gente, imagina como que não ia ficar lindo essa combinação de cor. Também fica incrível se você fizer com florzinha vermelha. Do mesmo jeito que tá aí. Mas a flor vermelha, a flor amarela, qualquer cor de flor vai ficar bonito. Porque é tons neutros. Fica lindo, gente. Então, aproveita os mesclados que você tem aí. Não gasta muito. Geralmente, aqui, eu gasto em torno aí de quase 100 gramas, tá? Pra tá fazendo de mesclado. Pra tá fazendo aqui. Se você não tiver mesclado, você pode tá utilizando pra fazer aí a cor lisa na florzinha. Se tiver um mesclado, passa um mesclado verde em volta. Se não tiver um mesclado verde, passa um verde bandeira. Passa um verde que você tiver, que vai ficar bonito do mesmo jeito. Tá bom, gente? Então, pra tudo tem jeito. A gente só precisa se esforçar aí e se dedicar, né? E aí, pra fazer a venda rápida, gente, postem. Postem todo dia. Posta ali. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Não vou mentir. Dá muito trabalho. Você pegar, montar o tripé ali onde você tá sentada. Crochetar. Deixar o celular gravando. Você tá fazendo. Vai ali. Vai fazendo, vai fazendo. Deixa o celular gravando. Depois você pega, edita, coloca em velocidade rápida. Bota um fundo musical. Aí, vai comentando, né? Vai conversando, né? Como é que fala? Legenda o seu vídeo. Fala, olha, agora estou fazendo isso. Vou colocar tantas carreiras dessa cor que o povo gosta. Pelo menos aqui, pra mim, deu certo, gente. E eu fiz em dois dias essa técnica. Dois dias. Postando todo dia no Instagram. Dois dias, gente. Todo dia, olha só. Dois dias. Gravei vídeos fazendo o trilho de mesa. Finalizei o trilho de mesa já mostrando a próxima peça que eu ia iniciar. Que era esse jogo de passadeira. Gravei o vídeo fazendo o jogo de passadeira. Já finalizei o jogo de passadeira já mostrando qual era a próxima peça que eu ia fazer. Que eu já iniciei. E postei. Postei arrematando, né? Pra pessoa saber como é que é feito o passo a passo. Postei finalizando. Tirei foto. Postei a foto com preço, com medida. Com tudo certinho. O modelo, o valor. E continuei postando o vídeo. Fui fazer a próxima peça. Já gravei ali mais um pouquinho da próxima peça. Já postei, né? Eu vou gravando. E falando, né? Legendo o vídeo depois. Eu venho gravando o áudio. Pra poder botar no vídeo. Coloco a legenda. E deu super certo aqui pra mim. E esse jogo de passadeira já foi vendido. Finalizado ontem e vendido hoje. Que maravilha, né gente? Tô muito feliz. Sério mesmo. E eu desejo essa felicidade pra vocês. Que tão aí de casa. Fazendo o seu crochê. Me assistindo. Então postem. Postem. Invista tempo no seu trabalho. Dedique-se. Porque querendo ou não. Ser artesã. Ser crocheteira. Não é só fazer o crochê. Precisa também divulgar a sua peça. Pra que você possa vender. Eu quero. Esse é um assunto que eu quero estar conversando com vocês um pouquinho mais. na nossa primeira live que a gente vai estar fazendo, né? Se não for na primeira, eu vou estar fazendo uma votação lá. Enquete. De... Tô fazendo agora do dia. Que vai sair. Qual dia vocês preferem? Se é segunda, quarta ou sexta? Depois eu vou fazer do horário que vocês preferem. Depois eu vou fazer do tema que vocês preferem. Pra gente estar abordando nessa live. Então fiquem atentos aí na minha comunidade do canal. Que eu tô conversando com vocês por lá. E vou pegando a opinião de vocês. Pra gente poder se conciliar aqui. Pra que dê tudo certo. Pra que vocês também possam estar daí participando da live que eu vou estar fazendo daqui. Tá bom? Então fiquem atentos aí. Gente, não vou falar mais que já tem mais de 10 minutos de vídeo. E eu não calo a boca. Enfim. O jogo de passadeira é esse. Ficou incrível. Ficou maravilhoso. Então é isso, gente. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei. De comentar aí embaixo o que você achou e qual tom você faria. Se faria nesses tons de marrom. Ou se faria nos tons de preto. Será que os tons de preto ficam bons, gente? Se fizer nos tons de preto, me marca que eu quero ver, hein? Então, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um beijão aí. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!